Chame meu pai, chame o pai, chame o pai, ele me ajuda Ele é meu proletor, lá onde não vai me pegar Chame meu pai, chame o pai, chame o pai, chame o pai, ele me ajuda Porque senti uma carga sem se mudar Meu pai, ele me ajuda Nessa roda, não vai me levar Meu pai, chame o pai, chame o pai, chame o pai, chame o pai, ele me ajuda Ele é meu proletor, lá onde não vai me levar O meu pai, chame o pai, chame o pai O seu relâmpa e chame o pai E o vai a nução que minha santa é quem Meu pai chegou pra mim e me chamou do rei que coube no ar Mandei, coro, naricuda, marapô e a vadilha, ele só viu com cargada Mandei, coro, naricuda, marapô e a vadilha, ele só viu com cargada Chame meu pai, chame meu pai, pra ele me guiar Mandei, coro, naricuda, marapô e a vadilha, ele só viu com cargada Mandei, coro, naricuda, marapô e a vadilha, ele só viu com cargada Mandei, coro, naricuda, marapô e a vadilha, ele só viu com cargada Mandei, coro, naricuda, marapô e a vadilha, ele só viu com cargada Mandei, coro, naricuda, marapô e a vadilha, ele só viu com cargada Eu olhando se ouvir e dançar a baileira Meu pai chancou a dor E o chancado empolgou no ar Quando eu vou lá e rodar Para a flor e a partida respondeu pra cagar, cagar, cagar Quando eu vou lá e rodar Para a flor e a partida respondeu pra cagar, cagar, cagar